Ensinar seu filho a organizar suas coisinhas, olha, colocando os objetos numa prateleira aqui na casa da prateleira, a fabricação de vocês. Isso mesmo, olha que gracinha, dá pra você montar um kit, nós somos fabricantes, tem prateleiras em todos os tamanhos. A gente tem pronta e entregue, sob encomenda, corre e arruma sua casa pro final do ano. E já que é final do ano, vai receber parente e amigo com certeza. Isso mesmo, olha essa oferta, kit bicama, que inclui a cama de cima, a de baixo, os dois colchões, uma capa e dois rolos, por apenas três parcelas de R$199, você tá levando o kit todo, praticamente pelo preço da cama, então corre e aproveita a oferta de final de ano. E ó, aqui em casa da prateleira você tem ótimas ideias, soluções super criativas, pra um ótimo aproveitamento de espaço, pra colocar seu computador, o seu som, a sua TV, os racks também, pra compor o ambiente da sua casa. Ai, e agora, a grande oferta do final de semana, aliás, as três ofertas. Isso mesmo, três produtos pelo mesmo preço, módulo mix medindo 80 por 80, R$129, pelo mesmo preço, escrivaninha mini micro pro seu computador, ou então o rack revisteiro, R$129 cada produto. E aqui tem muito mais, viu, que realmente em casa da prateleira, você vai encontrar o rack que você precisa, e agora você conta também com a linha de presentes pra esse final de ano. Isso mesmo, de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingos e feriados. Mais das 10h às 18h, não fecha nunca, são seis lojas, ligue no 3085-9699 ou 535-0105 pra saber qual é a mais próxima. Eu vou dar dois endereços, Avenida Rebouças, 2387 em Pinheiros, ou Avenida Ibirapuera, 3392 Moema. Casa da Prateleira, esperando pra você.